Nada é mais real Sempre olhar como se fosse a primeira vez Se espantar como criança a perguntar porquês Vamos flutuar em um balão que sobrevoa o amanhecer Vamos navegar entre os navios no horizonte A se perder Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser Azul do céu brilhou, o mês de maio enfim chegou Olhos vão se abrir pra tanta cor É mês de maio, a vida tem seu esplendor A luz do sol entrou pela janela Me convidou pra tarde tão bela E sem calor, é mês de maio Saiu e vou ver o sol se pôr Horizonte de aquarela Que ninguém jamais pintou E o enxame de estrelas Diz que o dia terminou Noite nem se firmou E a lua cheia já clareou Sombras podem ir Façam favor É mês de maio, é tempo de ser sonhador Ele foi levando o boi Um dia ele se foi No rastro da boiada A boeira é como o tempo Um véu, uma bandeira Tropa viajada Foram indo lentamente Calmos e serenos Lenta caminhada E sumiram lá na curva Na curva da vida Na curva da estrada E depois dali pra frente Não se tem notícias Não se sabe nada Nada que dissesse algo De boi, de boiada De peão, de estrada Disse um viajante História mal contada Ninguém viu nem rastro Nem homem, nem nada Lá vai o machalano Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Oh, Xolana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh, Xolana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despedir A Xolana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O grato eu perdi O seu negro coração Oh, Xolana, sem querer Tu aumentas minha dor Cadê do rio Faram Maffei Você não vai me despedir Você não vai me despedir Você não vai me despedir